Música Gorou Naya nasceu em 1929. Foi ator, dublador, narrador e diretor de teatro. No universo da dublagem, Gorou é famoso por ter dado voz durante mais de 30 anos ao inspetor Zenigata na animação Lupin III. Ele também fez trabalhos memoráveis em Space Battleship Yamato e Legend of the Galactic Heroes. No Tokusatsu, seus trabalhos não são em grande quantidade, mas Gorou ficou conhecido como a voz dos líderes das organizações malignas dos Raiders da Era Showa. Seu primeiro trabalho no gênero foi em 1971, no primeiro Kamen Rider, como líder do Shocker e todas as suas encarnações. No ano seguinte, foi a voz do Ultraman Ace. Ao voltar a Toei, foi a voz do grande líder do Destron em Kamen Rider V3, o grande líder do Black Satan e o grande líder do Delsa Army em Kamen Rider Stronger. Foi também a voz do grande líder do Neo Shocker no Sky Rider, o generalíssimo de Badan no especial do Kamen Rider Z-Cross, o Imperador Crysis em Kamen Rider Black RX e o grande líder do Shocker no filme do Kamen Rider The Next. Em Amazon, ele não foi o grande líder, mas foi o narrador da série. Gorou Naya morreu em março de 2013. Fique ligado aqui no Super Hero e até mais!